Olá, tudo bem? Nós somos a Acentral Tecidos e Enxovais. A nossa loja fica aqui na rua 2 de novembro, 138. E aqui você vai encontrar diversos tipos de tecidos, como Oxford, Tricoline, Neolook, Rendas, muitos tecidos para festas, para fazer vestidos de festa, para qualquer ocasião. Nós também temos a linha de enxoval, que aqui você vai encontrar colchas, lençóis, guardanapos, suplás, lugares americanos e muitos produtos para a sua casa. Conheça a Acentral, a loja da sua confiança. Acentral.